Gente, já se passaram duas semanas desde que o montanhista desapareceu no Pico dos Marins em Piquete. Muitos já perguntam, será que a operação de resgate vai ser encerrada sem encontrar o corpo? A busca pelo atleta francês traz à tona a discussão sobre a quantidade de pessoas que já se perderam naquela região. É o caso do escoteiro de apenas 15 anos de idade. O jovem desapareceu na Serra da Mantiqueira há 33 anos. O pai dele, o senhor Ivo, voltou ao Pico dos Marins a convite da Record TV. Ele atendeu o nosso pedido e nos contou um pouco do que viveu e do que ainda vive na busca de informações que levem ao paradeiro do filho. Você vai acompanhar agora a reportagem especial de Matheus Scavazzini e Ronaldo Ribeiro. Balança a reportagem. O olhar é de quem espera uma resposta que nunca veio. 33 anos. Mas é uma história que está na minha cabeça como se estivesse acontecendo agora. E a gente vendo o que eu posso fazer agora. Ele nunca parou de contar. O sentimento é de um pai que perdeu um filho. Em 1985, Marco Aurélio, com apenas 15 anos, veio com um grupo de escoteiros acampar na região. Acabou desaparecido entre as montanhas. Quando estava a 1.700 metros de altura, mais ou menos, um dos garotos se machucou. O meu filho, que uma noite anterior havia sido nomeado líder do grupo, foi indicado para fazer a busca, para ir buscar o socorro. Três décadas depois, a mesma história se repete. E quiseram que fosse da mesma forma trágica. Dessa vez com a família de Eric Vellterlan. Ele era francês, mas estava há pelo menos três anos no Brasil. O ultramaratonista saiu para fazer uma trilha no dia 16 de abril. Deixou o carro estacionado na base em Piquete e seguiu sozinho para fazer aquilo que costumava repetir sempre. Ele era corredor de montanha experiente. No mês passado, participou de uma corrida no Peru e ficou em primeiro lugar. Não faltava experiência, o que talvez pode ter trazido um excesso de confiança. Não é porque a pessoa é um super atleta que está imune a acidentes. Não, qualquer um. Do mais amador ou mais profissional. Então é importante esse quesito de segurança, para que num incidente como esse, as equipes de emergência possam trabalhar de uma forma mais efetiva. O cenário é lindo, mas também pode ser assustador. O complexo de montanhas do Pico dos Marins. As nuvens ao redor mostram o quão alto é o lugar. São 2.420 metros de altitude em meio à Serra da Mantiqueira. O pico parece perfurar o céu. O mesmo céu que seu Ivo tanto olha e pede algum sinal. Foi sempre assim. Voltar para cá é sempre difícil. Me preparo espiritualmente para poder reviver a história. E os detalhes é que me emocionam mais, porque é como se tudo estivesse acontecendo agora. Então tudo aquilo que eu vivi eu volto a viver. Rodrigo trabalhou como guia de montanha por anos. Conhece a região como poucos. Sabe bem os perigos que o Marins esconde. Acontece de aventureiros que não contratam guias profissionais, vêm pela primeira vez e às vezes acabam se machucando. Expedições que eram feitas antes não seguiam determinados padrões, que pós Marco Aurélio passaram a seguir. Então é considerado. E aqui também é um divisor de águas na montanha, porque as pessoas também passaram a ter mais cautela. Em 2016 foram seis operações de resgate no Pico dos Marins. Já em 2017 foram registradas oito ocorrências. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maior parte dos casos de perdidos nessa região acontece justamente nos meses de junho e julho, na temporada de inverno. E com o frio, o desafio se torna ainda maior para todo mundo. A variação térmica é bastante grande, chega a zero grau, menos dois. E o corpo da gente não aguenta muito tempo, a temperatura muito baixa. A gente entra rápido na hipotermia. Com tantas trilhas por aqui, é fácil perceber que as possibilidades de se perder são muitas. Mas em alguns casos as pessoas simplesmente desaparecem, sem deixar qualquer pista. O mistério toma conta do lugar e as teorias começam a surgir. A impressão realmente marcante é de não ter sido encontrado nenhum vestígio, nenhum sinal de que sequer o Marco Aurélio teria passado pela montanha. Além dos equipamentos de segurança e orientação, uma dica bastante simples pode fazer toda a diferença. Nunca estar sozinho. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma coisa simples, alguém que soubesse a rota que ele pretendia fazer, já nos ajudaria muito. Porque normalmente esses atletas já traçam a rota ali para onde querem fazer. E o ideal seria o quê? Olha, que algum acompanhante... É lógico que seria difícil alguém acompanhá-lo na trilha. Mas que alguém que estivesse aqui no local, até para dar falta realmente dele, de uma forma mais imediata, e soubesse qual percurso ele iria fazer. O caso do montanhista francês Éric Velterlan ainda está repleto de mistérios. A polícia civil não descarta nenhuma hipótese, mas também não tem evidências de um sequestro ou sinais de morte. Por enquanto, cães farejadores, helicópteros, voluntários, policiais militares e bombeiros do estado de São Paulo e Minas Gerais, e até drones, não encontraram uma pista sequer dentro da mata. O pessoal desceu de rapel em locais que poderiam ter caído. Tudo que já poderia ser feito, foi feito. O que nós estamos aqui praticamente é repetindo ações, de conferir locais que já foram conferidos. Sem respostas, assim como o sumiço do escoteiro Marco Aurélio. Nem a história consegue ajudar nesse momento. A operação de resgate de 1985 é tão emblemática que virou livro. Percorrendo as trilhas por onde o escoteiro teria passado, o autor também foi em busca de pistas. E não foi o único. Ele conta que o sumiço do menino mobilizou muita gente. Montanhistas, voluntários, pessoas que se colocaram à disposição, vieram de Piquete. A solidariedade, né? A gente tem que se considerar a solidariedade do povo. Não só de Piquete, mas de toda a região do Vale do Paraíba, mateiros, policiais, bombeiros, como vem acontecendo agora, pensando no próprio filho. Pensando que fosse uma pessoa da família. O olhar marejado e fixo para as montanhas revelam que fé nunca faltou. Sem sinal do quem sabe agora homem Marco Aurélio. E com angústia de um pai que sonha em rever um filho. A esperança que eu tinha naquele dia, é a mesma esperança que eu tenho hoje. De ter uma solução, sabe? Que daqui a um pouco eu vou estar com meu filho novamente. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Imagine só como que é para o seu Ivo voltar àquele local, 33 anos depois, sem ter qualquer informação do filho que desapareceu. Um escoteiro de apenas 15 anos de idade. Imagine a angústia desse senhor. Eu quero agradecer profundamente a entrevista que ele concedeu. E eu quero destacar a fala do autor do livro. A solidariedade nesse momento é fundamental para que os trabalhos continuem. Você vê o esforço do Corpo de Bombeiros, com apoio da polícia militar, helicóptero águia, cachorros, os cães, farejadores. E, inclusive, pessoas que tiveram experiências, infelizmente, trágicas no passado. Que já se perderam nesse local de difícil acesso. As buscas continuam, mas a cada minuto que passa, a angústia também aumenta. Imagine só a família desse francês. Como é que deve estar nesse momento? Duas semanas após o desaparecimento, sem qualquer informação, qualquer vestígio. A polícia civil não descarta nenhuma hipótese de sequestro ou até de morte. Mas, ainda assim, não tem pistas para chegar a uma conclusão. E a gente continua acompanhando esse trabalho muito bonito do Corpo de Bombeiros. E esperançosos por notícias. Esperançosos, realmente, que algo aconteça, tomara. A esperança é a última que morre. E a gente continua acreditando na experiência desse atleta, apesar do muito tempo que tem se passado. É difícil. É muito triste. É muito complicada toda essa situação. Um local que você viu que o bombeiro destacou. Que, durante a noite, a temperatura cai muito. A pessoa pode morrer de hipotermia. E, duas semanas, realmente, é um tempo complicado para a pessoa sobreviver em uma área tão difícil. Mas, enfim, seja o que Deus quiser e a gente continua acompanhando. E, muito obrigado, Sr. Ivo. A gente se compadece do sentimento que o senhor tem. E, realmente, é muito difícil voltar a reviver quando se olha para esse local. E, também, que sirva de alerta e lição para outros atletas, para outras pessoas que gostam de frequentar trilhas. Esse local é perigoso. O bombeiro disse que, infelizmente, o atleta não deixou a rota traçada, a rota que ele iria fazer para outra pessoa. Isso dificulta muito. Então, caso você queira fazer uma trilha nesse local, procure pessoas experientes, profissionais capacitados. E deixe um plano de ação, exatamente, para que, caso aconteça algum acidente desse porte, os bombeiros consigam te encontrar. É muito difícil, é muito complicado, é muito perigoso. E a gente tem que sempre alertar a população. É um local lindo, maravilhoso, um local para esporte e montanismo, mas muito perigoso. Todo cuidado é pouco. A gente, a qualquer momento, pode voltar com novas informações sobre esse caso.